Você sonhou com velas brancas acesas? Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Boa tarde, Elias. Minha filha sonhou com muitas velas brancas acesas por toda parte em uma cozinha. Observação, essa filha tem me dado muito trabalho. Tem 22 anos, mas age como adolescente, desde que voltou para casa. Está doente, com diabetes, entre outros problemas. É um sonho bom ou não? Agradecida e um ótimo domingo. Bom, a maioria das pessoas pensam que a linguagem mais importante que o cosmos compreende é a falada. Mas a linguagem aí, arquetípica, gestual, a que envolve objetos, ela também impacta. Porque quando você acende uma vela, você está trabalhando informações. Você está falando, você está desejando, você está mentalizando. Então, o gesto de acender velas é uma linguagem com a qual se deve tomar todo zelo e ser muito responsável também quanto a isso, porque é uma linguagem muito poderosa. Agora, a filha se viu numa cozinha. Então, ela está em busca, na vida desperta, de nutrição emocional. Está em busca de nutrição para as áreas da vida dela. As velas brancas, elas são muito positivas em sonho, porque o branco pode ser linkado à clareza mental, à harmonia, à paz. E o fato de elas estarem acesas está representando ali um potencial de desenvolvimento interior que está disponível para a sonhadora, ela pode aumentar o seu saber, ela pode ali fazer muito por ela mesma. Porque luz em sonho é bom demais. Luz acesa em sonho representa ali que a pessoa está caminhando positivamente, expandindo a consciência, aumentando as informações e encontrando verdades. Quando você sonha com a cor branca, você também está recebendo uma resposta. Como é que você vai atuar no caminho adiante? Sempre pelos preceitos do Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo, atuando com pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo que se faz. Porque atuar por esses preceitos é garantia de crescimento, é garantia de expansão da consciência, é garantia de conhecimento e de informações verdadeiras. Porque a pessoa, ela atua pelas frequências positivas, que incluem aquilo que realmente é verdadeiro. Então, é um sonho que provavelmente está trazendo uma resposta para os anseios dela. Pode estar prevendo também uma fase de transição positiva na vida, porque as velas acesas podem representar ali iluminação e também uma ligação mais forte com tudo aquilo que é divino. Alegre-se e agradeça de coração se você sonhou com velas brancas acesas. Porque nesse sonho, o subconsciente dela optou por velas brancas, para ilustrar o que está acontecendo aí em favor dela. Mas, poderia ter sido vela vermelha, poderia ter sido vela preta, poderia ter sido vela verde, mas eram velas brancas. Então, as coisas vão para o lugar, as coisas vão clareando mais e mais, mas ela precisa atuar pelos preceitos aí do Cordeiro Mestre Jesus Cristo, para que ela tenha assertividade na vida. É um sonho muito positivo esse. Porque uma pessoa, quando acende velas brancas, ela está expondo para o cosmos os seus desejos. E a cor fala muito. A cor branca seria como se a pessoa dissesse assim, Olha, eu quero prosperar, eu quero resolver os meus problemas, mas eu não quero fazer o mal para ninguém. Eu não quero prejudicar ninguém. Quando você acende uma vela vermelha e preta, a linguagem que você expressa é, Olha, eu quero resolver os meus problemas, custe o que custar, quebre ossos, rasgue carne, mas resolva os meus problemas. É isso que você está dizendo para o cosmos. Depender da cor da vela é uma linguagem que você está utilizando. E a linguagem que a sua filha utilizou nesse sonho é a mais pura, é a mais genuína. Ela está abrindo o coração dela aí com algo divino e puro. E o fato de ser as velas do sonho brancas representa assertividade na vida. Ela pode estar doente hoje um pouco confusa, mas a probabilidade é de que as coisas aí vão para o lugar, as peças do quebra-cabeça se encaixem e que haja um melhoramento aí em favor da sua filha, nas áreas aí da saúde, das finanças, em geral. Ela está falando adequadamente, coerentemente ali com o Todo-Poderoso. Pode ter certeza que é isso que representa. Prezado internauta, eu quero que você agora largue um belo sorriso no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente. O amor cristão. E não Todo-Poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigada por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, bote um sorriso largo definitivamente no seu rosto. Porque a alegria traz felicidade. Se você chegou no meu canal, prova também que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.